As estações de Filomena, terceiro livro da série As Aventuras de Filomena, por Fernando M. Reimers, narrado por Laila Romano. Para os meus pais que modelaram as estações da minha vida. Estações Eu amo minhas estações na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Elas marcam os momentos da vida. Os dias felizes, longos e ensolarados do verão. O lindo outono, quando as folhas das nossas árvores ficam vermelhas, laranjas e amarelas. Os dias curtos e frios do inverno, quando a neve se acumula em cima do telhado das casas, dos galhos das árvores e na beirada das ruas. E, finalmente, a primavera de mil nascimentos, quando as plantas, animais e pássaros nascem, o que nos relembra a esperança de cada nova vida. Elas são especiais, as nossas estações. Cada uma é única e diferente das outras. Juntas, elas nos levam de ano em ano, enquanto nós vivemos as nossas vidas. Meu nome é Filomena. Eu sou uma periquita de 12 anos de idade. Eu moro na rua da escola, em uma pequena cidade, perto da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Nos fins de semana, durante o verão, Fernando me leva para o jardim. Um comedouro para pássaros fica pendurado em um poste de luz e muitos pássaros selvagens e diferentes se alimentam lá. Eu vejo os quilos bebês agarrarem as sementes que caíram por baixo do comedouro. A Liberdade, a Gaia Azul, diz que eles podem pegar o máximo de comida que quiserem, mas devem poupar algumas sementes para os outros animais que moram no jardim. Isso, pois estamos todos conectados e devemos cuidar uns dos outros. Quando o verão chega ao fim e o ar fica mais frio, observo as folhas mudando de cor, algumas caindo e os dias se encurtando. Este é um sinal de que o outono está chegando. Quando olho para o pinheiro, a árvore que fica atrás do poste, reflito. Todo verão, o pinheiro fica um pouco mais alto. Fernando plantou o pinheiro naquele canto do jardim há 10 anos, mais ou menos. Naquela época, o pinheiro tinha apenas alguns centímetros de altura, quase um pouco mais alto que eu. O pinheiro agora cresce no mesmo local onde uma bela e grande cerejeira costumava estar. Cada primavera, flores, em tom rosa, floresciam em seus galhos. Um dia de inverno, um ramo caiu, depois outro. Pouco a pouco, as folhas e flores pararam de crescer em seus galhos. Um dia, um ramo muito grande caiu, como se toda a vida estivesse abandonando a árvore. Naquela primavera, alguns jardineiros vieram e levaram a velha cerejeira para longe. Ela tinha visto muitas estações no nosso jardim. Os jardineiros disseram que provavelmente a cerejeira tinha sido plantada quando a casa foi construída, há 100 anos atrás. Quando os jardineiros pegaram o que sobrara da cerejeira sem vida, deixaram um canto vazio no jardim. Foi lá que Fernando plantou a pequena muda naquele verão. Enquanto observava a cerejeira envelhecer, isso me ajudou a entender que existem diferentes tipos de estações. São elas as quatro estações do ano que eu amo tanto. Verão, outono, inverno e primavera. E também há estações de vida para todos os seres vivos. Pássaros, animais, plantas e pessoas também. Os três pequenos esquilos que brincam em frente ao pinheiro são apenas bebês, mas se tornarão adultos. Um dia, talvez, eles tenham bebês. E um dia, eles notarão que envelheceram, como a velha cerejeira. A maior parte das coisas que eles veem no jardim já chegaram antes deles. Muito disso permanecerá quando eles não estiverem mais por aqui. Eles são apenas um momento comparado a uma longa e antiga árvore da vida. Que é mais velha do que qualquer um de nós. O outono estará aqui em breve. Ele sempre vem depois do verão. Pensar na chegada do outono me faz lembrar do inverno. Não a estação que segue o outono. Mas meu amigo chamado inverno. Ele era um periquito também. A vida em uma loja pet. Inverno e eu chegamos juntos na casa localizada na rua da escola, no mesmo dia, 11 anos atrás. Nós estávamos morando em uma grande gaiola na loja de animais com vários outros periquitos. Todos esperando que uma família nos adotasse e nos levasse para casa. A loja de animais também tinha outras aves e animais. E vendia alimentos, suprimentos e brinquedos para periquitos, peixes, cachorros e gatos. Muitas pessoas vinham até a loja para ver os pássaros e animais e comprar coisas para seus animais de estimação. Outros traziam seus cães e seus gatos para cortar o cabelo. Um dia, houve muito barulho e vi um grande grupo de crianças entrar na loja com uma professora. Eles estavam fazendo uma viagem de campo. Um menino veio até a gaiola e olhou para mim com olhos arregalados. Ele era mais alto que os outros e ele me observou quando eu pulei de um poleiro para outro. Ele começou a falar comigo Como você está, passarinho? Qual é seu nome? Você quer ser meu amigo? Quando a visita de campo da escola terminou, o menino ficou para trás. Ele não queria ir embora. Sua professora o chamou. Venha, Pablo! Temos que voltar para a escola! Quando Pablo estava saindo, ele se virou e sussurrou. Eu voltarei. Quero ser seu amigo. Naquela noite, quando o proprietário fechou a loja e apagou as luzes, fiquei imaginando onde estaria Pablo. Ele ainda estaria pensando em mim? Encontrando a família. Alguns dias depois, vi uma criança caminhando na minha direção. Era o Pablo. Ele estava com outro garoto explodindo de emoção quando ele se aproximou da minha gaiola. De pé atrás deles, um homem e uma mulher observavam. Pablo apontou para mim e depois falou com outro garoto e com os adultos. Eu estava tão animada. Eu pensei que tinha deixado uma impressão positiva quando ele me conheceu. O dono da loja se aproximou com uma pequena caixa de papelão e me pegou e me colocou dentro dela. Havia pequenos buracos na caixa. Eu vi o dono colocar outro periquito em outra caixa. Pablo pegou minha caixa e espiou pelos buracos para olhar para mim. Ele disse, Olá, periquito! Nós vamos levar você para casa. Você vai fazer parte da nossa família. Nós dirigimos em um carro durante uma curta distância. Eu olhei através dos buracos na minha caixa enquanto Pablo me carregava. Ele saiu do carro e subiu alguns degraus da casa. Então, entramos em uma sala grande e ele colocou minha caixa em uma mesa no meio da sala. O outro garoto colocou a outra caixa do outro lado da minha e eu pude ouvir meu amigo cantando. O homem colocou uma grande gaiola na mesa e a mulher carregava uma sacola grande com sementes de pássaros. Então, eles cuidadosamente nos levaram para fora das caixas e para a grande gaiola. Pablo falou entusiasmado, Oi, periquito! Meu nome é Pablo e este é meu irmão Tomás. Essa é minha mãe Eleonora e meu pai Fernando e esta é sua nova casa. Eleonora perguntou a Pablo E qual nome você vai dar ao seu periquito? Eu acho que ela é uma fêmea. O nome dela será Verão, disse Pablo apontando para mim. Então, Eleonora perguntou a Thomas E você, Thomas? Como você vai chamar o seu periquito? Ele é um macho, Thomas disse. Se o periquito de Pablo vai se chamar Verão, então vou chamar o meu de Inverno. Verão e Inverno, disse Eleonora. Esses são bons nomes. Fernando então disse, Os nomes são bons, mas muitas pessoas têm dois nomes. Posso dar a cada um deles um sobrenome? Verão parece Filomena para mim, Então, vamos chamá-la de Filomena Verão. Inverno parece um Apolo para mim. Então, vamos chamá-lo de Inverno Apolo. Pablo respondeu, Ok, pai. Thomas e eu vamos chamá-los de Verão e Inverno. E você pode chamá-los de Filomena e Apolo, se quiser. E foi assim que cheguei a casa, na rua da escola, em um lindo dia de primavera, há 11 anos atrás. Inverno e eu nos tornamos bons amigos. Nós gostávamos de brincar com Pablo e Thomas. Todos os dias depois da escola, eles vinham brincar conosco. Um dia, eles nos deixaram sair da gaiola. Eles fecharam as portas da sala e nós voamos de um lado para o outro do cômodo. Quando eles tentaram nos pegar, voamos para longe, de um sofá para o outro. Finalmente, Pablo me pegou gentilmente, fazendo um pequeno ninho com as mãos. E Thomas pegou o inverno para nos levar de volta à gaiola. Pablo e Thomas mudavam a água e colocavam sementes no nosso comedouro de pássaros todas as manhãs. Duas pequenas portas levavam aos dois alimentadores no chão. Um dia, enquanto o inverno tomava café da manhã e eu me exercitava no meu balanço, inverno me chamou entusiasmado. Ei, verão, olha! A porta por trás do comedouro está aberta. Os meninos devem ter esquecido de trancá-la. A casa estava quieta. Pablo e Thomas estavam na escola e a Leonora e Fernando tinham ido trabalhar. Inverno ficou em cima do comedouro, espiou do lado de fora da porta e pulou para fora, voando para a sala de estar. Eu hesitei, mas finalmente decidi seguir o inverno também. Logo, estávamos explorando a casa. Nós levamos o tempo que precisávamos para visitar todos os quartos. Nós dançamos nas teclas do piano, fazendo sons enquanto pulamos de um teclado para outro. Verificamos os quartos dos meninos e os livros em suas estantes. Corremos nos carros de brinquedo de madeira que Thomas e Pablo tinham construído. Nós vimos os banheiros e a cozinha. Fizemos bolhas de sabão com o líquido de lavar louça ao lado da pia da cozinha. Levamos muito tempo para explorar a casa. No final do dia, voltamos para a sala de estar. Mas em vez de voltar para a jaula, nós, exaustos, decidimos tirar uma soneca atrás de um sofá. O som da porta de trás se abrindo nos acordou da soneca. Ouvimos a família conversando como de costume quando voltavam da escola e do trabalho. Thomas correu para a sala de estar procurando por nós. Ele parou em choque. Pablo, vem aqui! Você não vai acreditar no que aconteceu. Pablo veio correndo e perguntou o quê? Enquanto colocava a mochila no chão. O que aconteceu, Thomas? Olha! exclamou Thomas. Os pássaros deixaram a gaiola. Em estado de choque, Pablo gritou. Mamãe, papai, venham aqui! Inverno, verão, se foram! Thomas disse, Ok, vamos organizar um jogo de caça aos pássaros. Eles têm que estar dentro da casa em algum lugar. As janelas têm telas e as portas estavam fechadas, então, eles não podem ter saído de casa. Os quatro começaram a procurar por nós, gritando, Inverno! Onde você está? Oi, verão! Você quer vir brincar? Inverno e eu nos entreolhamos, sem saber o que fazer. Estávamos nos divertindo, brincando de esconde-esconde com a família, mas não queríamos que eles se preocupassem muito. Finalmente, eu piei para lhes dar uma dica. Pablo gritou, Ei, todo mundo! Ouvi alguma coisa! Eu acho que eles estão aqui na sala de estar. Inverno, então, falou com sua linda voz e logo Tomás e Pablo nos encontraram. Eu poderia dizer que eles estavam aliviados e felizes por poderem brincar conosco novamente. Dos muitos anos que passamos com Tomás e Pablo, o verão sempre foi minha estação favorita. Era quando eles tinham mais tempo para brincar conosco e faziam brinquedos para nós e mudavam nossos balanços de tempos em tempos. À medida que Tomás e Pablo envelheceram, eles ficaram mais ocupados com a escola e os esportes. Embora eles ainda vinham falar conosco, eles não brincavam com a gente como costumavam fazer. Então, Tomás foi para a faculdade e dois anos depois, Pablo partiu para a faculdade também. Mesmo que eu já não os visse com tanta frequência, eu sabia que os momentos que passamos juntos ajudaram os meninos a se transformarem nos jovens gentis que são. Eles aprenderam a falar suavemente e a ser gentis quando brincávamos. Eles se tornaram bons observadores ao nos ver brincar. Eles se tornaram bons ouvintes, prestando atenção aos nossos chiados e tentando decifrar o que estávamos tentando dizer. Eles aprendiam enquanto tentavam ver o mundo por meio dos nossos olhos, quando passavam o tempo conosco. Foi como se um pouco do inverno de mim tivessem ido para a faculdade com Pablo e Thomas. Inverno e eu também guardamos um pouco de Thomas e Pablo em nós quando tentávamos ver o mundo por meio dos olhos deles. Na casa da rua da escola, agora havia apenas quatro de nós. Inverno Naquele outono, meu amigo Inverno ficou doente. Comecei a perceber que ele não estava se sentindo bem quando começou a parar de cantar. O inverno sempre foi muito falador. Ele seria o primeiro a me receber de manhã e adorava conversar o dia todo. De repente, ele ficou estranhamente quieto. Eu perguntei para ele, Qual é o problema, Inverno? Você está bem? Ele não respondeu. Então percebi que ele não estava comendo. Eu disse a ele que ele tinha que comer ou ele ficaria doente. Estou me sentindo fraco, verão. Não tenho certeza se tenho forças para ficar no poleiro mais. Não seja bobo, Inverno. É claro que você pode ficar no seu poleiro. Eu ficava ao lado dele, então ele se inclinava contra mim. Trouxe-lhe uma ou duas sementes e o alimentei. Inverno se inclinava contra mim para se segurar. Foi então que Fernando começou a levar a gaiola todos os dias para a mesa da cozinha, todas as manhãs, porque havia mais luz solar na cozinha. Ele e Eleonora também conversavam conosco enquanto estavam na cozinha. Um dia, quando Eleonora e Fernando voltaram do trabalho, perceberam algo errado. O inverno estava no chão, os olhos fechados. Eu estava no meu lugar em silêncio. Eu tentei acordar o inverno o dia todo, mas ele não se mexia. O inverno viveu por onze anos, disse Fernando, quando levantou o inverno e levou-o para fora. É muito tempo para um perequito viver. Mas o inverno não se mexeu. Vou enterrá-lo ao lado do pequeno pinheiro, disse ele. Essa foi a última vez que viu o inverno. Desde aquele dia, o autônomo me deixa um pouco triste. Mas ver o pinheiro crescer me faz lembrar do meu amigo inverno e dos muitos bons momentos que compartilhamos em casa, na rua da escola. Aqueles dez anos que passamos juntos, os jogos que jogamos, as músicas que cantamos, nossas aventuras, tornaram-se parte de quem eu sou. Eu sinto como se um pouco do inverno estivesse comigo todos os dias, mesmo que eu não possa vê-lo. Olhando para o pinheiro e sabendo que ele está crescendo, onde a velha cerejeira viveu por cem anos, me faz pensar que estamos todos crescendo, onde outros cresceram antes de nós. Somos momentos de vida conectados uns aos outros, incluindo aqueles que não estão mais entre nós. Minha vida e as vidas de Thomas e Pablo foram transformadas pelos anos que passamos com o inverno, mesmo que ele não esteja mais conosco. Posso não ver Thomas e Pablo com a frequência que costumava, mas sei que o tempo que passaram comigo tornou-se parte de quem eles são hoje e parte de quem eu sou. E quando o inverno chegar, com seu silêncio branco e frio, lembrarei como todos somos parte de um universo muito maior, do qual cada um de nossas vidas é apenas um breve momento, mas que juntos constituem a eternidade. E quando a primavera chega, como sempre acontece, com mil novas vidas, vou aproveitar cada momento que posso para compartilhar com toda a vida ao meu redor, em toda sua maravilha, sabendo que é assim que deixamos parte de nós mesmos no mundo. Eu amo minhas temporadas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Eles me lembram que o tempo passa e que a vida é feita de momentos, tal como acontece com as estações na Nova Inglaterra. Esses momentos podem passar muito rapidamente e quando saímos, o grande mundo continua a girar. Saber disso é um motivo para viver nossas vidas ao máximo, para aproveitar ao máximo as estações de nossas vidas. Perguntas para discussão Por que Filomena gosta das estações? O que torna cada temporada única? Como Filomena conheceu Pablo? Como Filomena chegou na casa da rua da escola? Com quem Filomena chegou na rua da escola? Que nomes Pablo e Tomás deixaram aos dois pássaros quando os trouxeram da loja? Que nomes o pai de Pablo e Tomás deu aos pássaros? O que aconteceu quando o inverno descobriu que os meninos tinham deixado a porta da jaula aberta? O que Filomena descobriu quando andou nas teclas do piano? O que aconteceu quando o inverno descobriu O que aconteceu quando o inverno descobriu Sobre o que Filomena pensa quando vê o pinheiro crescendo no canto do jardim? O que Filomena quer dizer quando afirma que há estações de vida para todos os seres vivos? O que Tomás e Pablo aprenderam brincando com o inverno e Filomena por tantos anos? Você consegue pensar em um amigo com quem passou muito tempo? O que você aprendeu com esse amigo? Você acha que se lembrará desse amigo se um de vocês se mudar e você não o vir mais regularmente? Existem formas que o tempo que você passou com seus pais e as coisas que vocês fizeram juntos se tornaram parte de quem você é? Como essas coisas que vocês fizeram juntas se tornaram parte de quem são seus pais? Um dia você não pode mais morar na mesma casa com seus pais Você acha que vai se lembrar dos anos em que viveram juntos? Você acha que seus pais vão lembrar daqueles anos em que você viveu com eles? O que acha que Filomena quis dizer quando disse que nossas vidas são apenas um momento em um universo muito maior? O que Filomena quer dizer com saber que a vida é apenas um momento é motivo para viver nossas vidas ao máximo? Tchau!